Música Penetele Baukau assegura cidadão indonesia na entolo no naen Ida Halilakon Ija Baukau, Polícia Nacional Timor-Leste, assegura cidadão indonesia na entolo, tamo desconfia, viola lei e migração Cidadão na enrojo inicial AJ no JF, Pentele Hasoru e a área Teulale no Ida Seluc inicial J, Polícia Getan e a área CESAL A razão de capturação para cidadão indonesia na entolo, por razão tamo, mas que cidadão e a Timor-Leste com o pasaporte legalmente, Mas que é que é, mas que é muito importante a atividade Ija Timor-Leste, usa visa turista, mas que é muito importante a atividade de negócios Contra as E que é, cidadão e atividade Ija Timor-Leste, será muito importante a atividade Ija Timor-Leste, será contra a lei e migração Ija, artigo 11, 2017 Comando Pente ao município Baukau continua a bucatuir cidadão Ida Seluk de Behalailakon. Enquanto cidadão indonesia na entola Seluk entrega a ONU na parte de imigração, pode registrar e administrar o público, pode processar a ONU. Feliciano Enancio Belo, Ziamen.